Segundo uma lei municipal, qualquer estabelecimento de serviços só pode funcionar mediante a concessão de alvará pelo poder executivo. Mas não é isso que ocorre aqui nesse estacionamento que fica debaixo de um viaduto na avenida da Civargas. Os veículos que ficam no local são organizados por alguns flanelinhas. Como para a gente ganhar um dinheiro honesto, sem estar fazendo nada, sem estar mexendo nas coisas dos outros, nós achamos esse meio aqui de ganhar um dinheiro. Eles afirmam que a maioria das pessoas que usam o espaço vão ao departamento de trânsito que fica nas proximidades. Eles até agradecem porque não tem vaga no Detran para estacionar o carro deles aí. Esse é o único local que muitas vezes a gente tem como deixar, entendeu? Muitas vezes a segurança que a gente busca, a gente não acha. Do outro lado da avenida, mais um estacionamento sem nenhuma estrutura para guardar veículos. Só que dessa vez, o espaço possui alvará, como mostra esses documentos que a nossa equipe teve acesso. O espaço não possui pavimentação nem sinalização adequada. Além disso, fica bem ao lado de um igarapé e não é cercado. Segundo esse advogado, o estacionamento deveria ter passado por uma avaliação dos órgãos públicos. Ainda, naturalmente, seria necessário um estudo ambiental para se autorizar um empreendimento comercial próximo de, por exemplo, um igarapé, uma área de preservação. Então, esses requisitos existem para a segurança tanto do empreendedor como do consumidor. Procuramos o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, mas o órgão afirmou que só pode autuar estacionamentos em caso de infrações por circulação e parada em locais privados de uso coletivo e devidamente sinalizados. Já a Secretaria Municipal de Finanças, que concedeu o alvará de funcionamento, disse que está analisando a situação. A Secretaria Municipal de Finanças, que é uma das 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 das